Música Então vamos lá, a primeira pergunta é de Haroldo Oliveira de Vazante, Minas Gerais. O Isocox Pigdozer é só para leitão? Quem responde a sua dúvida, Haroldo, é o médico veterinário do Orofino, Hamilton Silva. Exatamente, Haroldo, obrigado pela pergunta. O Isocox foi especialmente desenvolvido para os leitões, então utilize em toda a maternidade, em todos os leitões, a partir do terceiro dia de vida. As próximas dúvidas são de Varney Santos, de Sarandi, Rio Grande do Sul. Com quantos dias de vida posso aplicar o Isocox Pigdozer? Devo repetir a dose? Hamilton? Varney, o Isocox Pigdozer deve ser utilizado a partir do terceiro dia de idade. Então, a partir do momento que o leitão começa a apresentar alguns sinais, que a partir do quinto, sexto dia, você já pode utilizar também. Você deve repetir somente se o desafio for muito elevado. Ou seja, a partir da primeira dose que você aplicou e continua tendo diarreia, você pode utilizar e pode repetir sim. Quem participa agora é Carlos Leandro Montan, de Leme, São Paulo. Posso aplicar o Isocox Pigdozer antes da diarreia? Ele pode, Hamilton? Carlos, você pode utilizar o Isocox Pigdozer a partir do terceiro dia de idade, independente se o animal apresenta ou não diarreia. Ele é um preventivo. Então, se você passar a utilizar ele rotineiramente dentro da sua granja, você vai evidenciar que os animais não terão diarreia por coxidiose. Então, pode utilizar sem problema nenhum a qualquer momento, independente de diarreia ou não. Para finalizar o quadro, tem uma dúvida sobre avicultura. José Silva, de Recife, Pernambuco, quer saber o que é o Enragold? O Hamilton responde. José, a finalidade do Enragold é um aditivo melhorador de desempenho para ser utilizado na avicultura industrial, para frangos de corte principalmente. Porque quando você utiliza esse produto, você melhora a performance do animal, melhorando conversão alimentar e ganho de peso. Esse é um produto à base de Enramicina 8%, onde você utiliza de 38 gramas até 125 gramas por tonelada de ração. A finalidade do produto é justamente para melhorar a absorção dos alimentos, do nutriente, tanto micro quanto macro. Então, a partir do momento que você faz a adição do Enragold na ração, as aves vão ganhar um pouco mais de peso, porque elas vão melhorar a conversão alimentar. Um obrigado e até breve. Obrigada, Milton, e obrigada a todos que participaram do quadro Sem Dúvida de hoje. Mais informações sobre o Enragold e o Isocox Pigdozer, você encontra em www.ourofino.com. E se você tem alguma dúvida sobre um medicamento ou uma doença, envie a pergunta para ourofinicampo.com ou então ligue para 0800-941-2000. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.